Sim, a gente vai assistir o trailer do dia com as habilidades. Essa é a parte que você já sabe. A parte que você não sabe é que vazaram as skills e como elas funcionam. E esse é o tema do vídeo de hoje, além de assistir ao vídeo, claro. E aí, pessoal, aqui é o Joe, que você fez a introdução na sua cabeça, porque esse vídeo teve que sair rápido. Sim, eu fiquei extremamente emocionado, essa é a palavra, com o trailer do dia. Fiquei hypado, fiquei alegre, porque a Riot fez algo super interessante, diferente, fordo, entre outras coisas. Então vamos com calma, porque esse trailer tem bastante coisa legal, tem coisa que você talvez não tenha percebido, e depois do trailer, a gente vai mostrar como as habilidades funcionam, você vai entender tudo nesse novo dia. Eu vou colocar o trailer sem as palavras, mas recomendo inclusive em português. Mas eu vou passar algumas coisas enquanto for passando. Primeiro, a gente repara que a primeira forma dele é uma forma que alude ao Volibear, garrinhas, bonitinho. Ele tem uma peninha da Anivia aqui, aparentemente da Anivia. Então ele tem também o... Ah, isso aqui foi uma coisa que eu acho maravilhoso. Então, querendo ou não, você vai ter as formas, claro, mas as formas, elas são criticadas pela maneira como o Odir ficou. Eu não sei se você entendeu, mas essa forma aqui, ela é pra ser um javali, tá, gente? O pessoal muito criticou, falou, ó, Odir e Corcunda. Mano, é pra ser um javali, tipo assim, eu vou desenhar um javali mal e porcamente, talvez aqui, eu vou tentar, tá? Mas isso aqui, ó, é pra ser o chifre do javali, ó. Esses dois aqui, os braços, são pra ser o chifre do javali. Isso aqui é a cabeça do javali. Entendeu? Ficou horrível o desenho, mas vocês entenderam. É o javali de ferro? É, então, ficou muito estranho, porque parece que ele tá corcunda, ele de fato tá. Mas é porque isso aqui é pra ser o chifre do javali. O braço é pra ser de chifre não, presa, né, aquele bagulho. Ninguém entendeu isso, né? Bagulho mó bem feito e tal. A ideia era essa, né? Na cabeça de quem fez, a ideia era boa, mas na prática ficou estranho. A conselheza mais legal de todas, que é a forma do javali. E aqui ele mostra cada forma dele, né? Só que vocês vão ver que existe uma... Não dá pra entender muito do que tá acontecendo no clipe, mas a gente vai explicar depois que tiver as habilidades, tá? Mas enfim, a ideia é que ele incorporou todos os deuses aí de Friord. Primeiro o Volibear, depois o Orn, o terceiro javali de ferro, que ainda não é um champion, né? Mas a gente sabe que tem a ver. O champion vai sair, provavelmente. Não tem como não sair, né? Pra não ficar o quarteto faltando. Contra a visão champion que a Riot vai fazer. Muito legal o jeito que ele bate, né? O soco bem diferente. Bem bugilista, né? E óbvio que o hype todo é na Anivia, que é a Cryo Fenix, a última postura dele. Então, sei lá, super legal. Mas tem alguns detalhes nessa animação que você não pegou. Primeiro que essa ideia dele ir pro gelo, que é o que acontece no final do vídeo, é uma coisa que tava na última história dele. E aqui a gente repara as formas awakening dele, que são as formas melhoradas, ó. Você vê que a forma melhorada do javali, a forma melhorada do carneiro é a que dá esse dash, que a gente já vai falar. E a Anivia a gente já viu. Então ele entra na tempestade, e tem aí a coisinha final, que é o... Ele tá na tempestade que nem a... Acho que é o Sérgio Wani que fala pra ele na história. E tem, por fim, um easter eggzinho que se você não pegou, na skin tradicional dele, ele tá com os animais antigos, né? Menos o urso aqui, que ficou meio esquisito. Mas esse aqui é da taruga 100%, esse aqui é o tigre. Então eles deixaram, na skin tradicional não, na skin lendária dele, os animais antigos. Acho que é super legal. Porque, querendo ou não, mantém uma fidelidade, né? O novo kit, mas com os animais antigos. A gente não percebeu isso, só viu isso aqui e falou, ah, é skin nova. Mas a taruga aqui dá pra perceber bastante que é... Skin é ultimate, nem lendária, é ultimate, né? Então aí, de fato, a ultimate dele fazendo valer dessa vez. Agora que a gente viu o clipe, vamos ver as habilidades. Qual que é a ideia do Udyr hoje em dia? Isso aqui já tinha sido mostrado um pouquinho. Ele não malha a perna? Sim, não malha a perna. Mas qual que é a ideia? A passiva do Udyr é caminhante espiritual. Ao invés de um ultimate tradicional, o Udyr tem quatro habilidades básicas e troca entre instâncias. Então, não é como se a nível fosse a ult. Não é. A gente pensou que era isso pelo jeito que ficou na animação. Não é isso. Udyr pode recastar essa instância durante o cooldown dela pra fazer com que ela seja despertada, fazendo esses bônus dela voltarem. Esse despertar tem 40 segundos de cooldown baseado no nível do Udyr. Então, entenda o seguinte, é a mesma mecânica base. A diferença que muda é na passiva. A passiva dele agora tem isso de poder usar duas vezes a mesma skill dentro de um cooldown de 40 segundos pra melhorar a skill. Aí você fala, pô, Diogo, mas 40 segundos é muito longo. Calma. 40 segundos baseado no nível dele. Então, tem... 40 segundos seja nível 1, né? e tem um a mais que é o treinamento de monge e não a mais agilidade do macaco. Que é, depois de usar uma habilidade, os próximos dois auto-ataques do Udyr dentro de 4 segundos ganham 30% de velocidade de ataque e te reestabelecem 5% do... despertar a cada hit. Então, super legal isso aqui, porque quer dizer que você vai chegar muito mais fácil nesse despertar se você circular pelas suas instâncias. Então, as skills, elas se transformam, mas a primeira skill é o Widenclaw, que seria algo como o Garra Selvagem. Que o Udyr, ele ganha, além da passiva, né? Se ele só estiver nessa instância, ele ligá-la normal, ele ganha 25% de velocidade de ataque por 4 segundos. O Udyr, os próximos dois auto-ataques dele, ganha uma instância que vai rasgar o alvo, causando 3.2% da vida máxima dele. O Udyr, ele não tinha dano em vida máxima. Era uma das fraquezas do campeão. Então, ele agora causa dano em vida máxima do adversário com o Q dele, o que é super legal. Além disso, se você estiver Awakened, ou seja, se você estiver... Vou dar uma aumentada aqui. Se você estiver despertado, você vai ganhar 34% de velocidade de ataque, ou seja, 25% mais 34%, pelo que ele está falando adicional. E durante esse momento, o Udyr tem próximos dois auto-ataques que vão dar o trovão no adversário 6 vezes, cada um causando 10.6% da vida máxima em danos isolados. Então, ele está falando que dá 1.8% da vida a cada strike. Então, é um absurdo. Ele vai causar além dos 3.2% de vida máxima de dano físico, ele vai causar também 10.6% de vida máxima em dano mágico. Lembrando que esse aqui escala com AD, esse aqui escala com AP e o nível dele. Então, você vai ver que no trailer é bem sutil, mas você consegue ver sim essa forma, que é quando ele... O raiozinho, eu vou mostrar para vocês bem devagarinho. Vou até falar de reprodução para 0.5. Você vai ver o raiozinho aqui. É esse raiozinho que está pulando nos caras aqui. Você viu? Foi bem rapidinho. Esse raiozinho que é o raio... Está vendo? Esse azulzinho que pulou no action. É o raio do... quando ele está fortalecido. Então, uma habilidade que escala dos dois lados. A parte despertada escala com AP. A parte normal escala com dano físico. É bem forte contra tanque. Faz com que o Jir possa jogar contra tanque, que é uma coisa que era historicamente uma... Não uma fraqueza, mas algo que ele nunca tinha. Lembrando que a passiva dele não dá mais velocidade de movimento, viu gente? então... Ele perdeu isso. A habilidade mais legal dele é Blazing Stampede, que seria algo como Estouro da Boiada ou Estouro Flamejante. Que aí sim o Jir ganha 30% de velocidade de movimento, assim como era o antigo Fórmula do Urso, decaindo dentro de 4 segundos. Adicionalmente, os ataques do Jir nessa instância pulam no alvo e dão um stun de 0.35 segundos. Esse efeito tem um cooldown de 6 segundos em cada ataque. Aqui o Jir perdeu um pouco de força, porque ele tinha um stun de 1 segundo na forma de Urso. E aqui ele tem 0.75. Na forma despertada, o Jir tem imunidade à imobilização e desabilitação e um adicional de 32% de move speed por 1.5 segundos. Ou seja, por 1.5 segundos ele vai ser o Boi Louco, que é o que vocês estão vendo aqui. Na verdade é um carneiro, né? Na verdade ele trocou aqui as instâncias, né? É a próxima, é a do carneiro. Essa aqui que ele vai que tem um louco, você vê que a Morgana dá Binding, a Ashe dá uma flecha e nada acontece, porque ele está irrefriável e não pode ser desabilitado. E Tistana, a Morgana não tem Black Shield por fins recreativos aqui, tá? E sim, ele dá um dash. Esse dash é quando ele transforma, né? Na forma Awakened, ele ganha movimento speed, né? e o dash que ele dá quando ele vai bater no alvo. É a carneirada que nem era no urso antigo, né? É uma habilidade bem simples, muito forte, porque ela te faz poder grudar no target de uma forma que o DIR nunca teve. A mais estranha, que deu mais controvérsia, que seria o Manto de Ferro, que na instância o DIR ganha 73 de shield por 4 segundos. Lembrando que esse shield escala com vida e com AP. Os próximos dois autoataques do DIR nessa instância fazem ele ganhar 10% de roubo de vida e restauram, tá escrito errado aqui, tá escrito retore, e restauram 12 de vida a cada hit. Na forma despertada, o escudo ganha 138 de escudo, então mais o dobro, e o DIR genera 89 de vida por 4 segundos. Os dois escalam com AP e vida. A vida na instância e os lifesteals também são dobrados, o quanto que ele ganha de vida on hit e o quanto que ele ganha de lifesteal. Fica bem tanque essa ideia e você vê isso aqui na forma despertada quando ele vai receber um escudo maior, além de bater de forma bem estilosa, né? Ele fica bem bolado com o escudo maior, bem mais defensivo. Por fim, a instância que todo mundo mais gostou, que seria algo como tempestade do nascido com asas, algo assim. Ou vai ficar em português tipo tempestade gélida, algo assim, mas deve ser tradução literal. Então, a instância da tempestade, o DIR circula com uma tempestade glacial por 4 segundos, é a UCH da NIVA, querendo ou não, que causa 20 de dano mágico, escala com AP, por segundo nos campeões e nos inimigos próximos e uma lentidão de 15%. O DIR não tinha lentidão no kit dele, então ele ganhou mais isso. Os próximos 2 auto-ataques do DIR vão dar 14 de dano nos inimigos da tempestade. Bem esquisito isso aqui, né? Vocês não acharam isso aqui esquisito? Essa é a mais esquisita, porque meio que a habilidade, se você bater, você vai ver isso aqui, quando ele bate em um alvo dentro da tempestade, todos os alvos dentro da tempestade tomam dano pelo que está escrito aqui. pelos próximos 2 hits, né? é bem esquisito. E a segunda parte dele, que é a parte despertada, solta uma solta a tempestade causando ela para procurar está faltando inimigo aqui, um inimigo próximo. Causa o adicional de 9.4% da vida máxima de dano mágico pela duração. Então ele literalmente solta a ult da Anivia de uma forma que a Anivia nunca soltou. Aqui a gente vê ele despertando, está normal, ele despertou e a tempestade sai atrás do alvo. Esse é o despertado dele. Tipo, o áudio do Victor é isso? A tempestade normalmente fica ao redor dele, que nem está aqui, e se ele despertar, que nem foi aqui agora, ela vai seguir o inimigo. Muito da Anivia Target, isso aí. Também, escala com AP e também causa dano mágico por vida. Qual que é a ideia do Udira hoje em dia pelo que a Riot colocou? Primeiro que ele perdeu alguma das fraquezas mais claras dele, a primeira seria ele ser caetado, porque por mais que ele tenha perdido a movement speed, a velocidade de movimento passiva que ele tinha, na passiva dele, ele ganhou uma capacidade muito maior de se grudar nos alvos. Além, é claro, de ter uma capacidade de manter os alvos em você com essa lentidão. O Udira ele não batia em vida máxima, então agora, teoricamente, ele é um lutador de verdade. Ele não é algo meio solto no ar. Ele realmente consegue matar tanque, que é o que ele não fazia antes. O que é estranho do Udira atualmente? Ele só tem um skilling de AD, que é na garra. E na garra, normal. Não existe mais outro skilling de AD. Então, meio que o Udira aqui ele foi muito tendenciado para ou fazer uma build mais tanque, já que as habilidades batem em vida máxima, ou uma build full AP. Porque se você fizer o Udira AD, você não vai estar aproveitando praticamente nenhum ratio dele e vai ficar meio estranho. Em metas de abraço demoníaco, quem joga de Udira vai ficar muito feliz, porque essa tempestade aqui vai abraçar o capeta literalmente, né? Isso aqui vai queimar todo mundo. e já tem causa dano máximo de vida, né? Então, as fraquezas dele, cara, não poder acompanhar o alvo, elas são mitigadas nesse sentido, já que ele tem agora sim no carneiro uma chance de chegar próximo do alvo e grudar. No entanto, a gente perde algumas coisas. Ele perdeu a capacidade de burst dele, que ele tinha antes, porque apesar dele ter esses danos, dano em vida máxima legal contra o tanque, mas o dano base dele provavelmente vai ficar um pouco mais baixo. e tudo indica que ele vai ficar um pouco mais fraco no early game, porque essa ideia toda dele poder trocar as instâncias com mais facilidade, eu sinto que ele perdeu com essa ideia do despertar. O despertar vai puxar muito da força do kit. Então, é legal por um lado e ruim por outro. Lembrando que o DIRT já tinha sido mostrado no Nesonfone Terra, essa nova forma dele, bem soft, com inclusive as instâncias. se você olhar aqui, só tinha uma instância que não tinha, que era da Fênix, mas ele tinha a instância do carneiro, do javali, a do urso de novo e a do wideclaw que era do vôlei, que na verdade nem parece muito, mas era exatamente isso, o wideclaw que é a skill dele, o widenclaw. Então, se eu gostei do kit, eu gostei. Eu acho que o DIRT desse jeito aqui é bem mais divertido e bem mais interessante e bem mais legal para se balancear também do que o DIR tradicional, que tem seu charme, óbvio, mas, cara, não era um champion que estava em linha. Ele parecia um personagem, sei lá, em tempos de Playstation 5. Tudo bem. Esse aqui parece estranho, mas ele parecia um personagem de Playstation 5, de Playstation 1 no mundo de Playstation 5, entendeu? Parece que ele era um personagem de PS1, o DIR antigo. Isso é charmoso. Inclusive, naquela skin dele que é do DIR de FED, que definitivamente não é o DIR, aquela skin, eu acho que eles devem colocar uma brincadeira para ele ficar mais parecido com o que era antes. Porque aí a coisa vai ficar legal, a brincadeira vai se manter e as pessoas não vão ficar tristes. Mas eu gostei bastante, acho que é um kit muito mais interessante para se balancear e é um biótipo e uma cara legal para o DIR. Todo mundo gostou dele. Parece que o DIR vai te oferecer, sei lá, um drink, pega aí, pega uma cerveja, alguma coisa assim. Parece, é meio esquisito. E a unha dele ser meio preta também me dá uma gastura, porque eu pelo menos gosto das minhas unhas bem limpas. Mas de restante, está bem legal, está bem mais de acordo com a lore dele ser entranhada em Friord, que era uma coisa que ele não tinha também. Enfim, bem gostosinho, bem legalzinho. Gostei bastante da skin aprovada e assim que tivermos mais informações, balanceamentos ou mudanças, pode deixar que a gente vai falar. O DIR chega no PBE semana que vem e provavelmente aqui nos servidores daqui a um mês no máximo. Muito obrigado a você que assistiu, espero que você tenha entendido um pouquinho mais do Novo DIR. Os vídeos aqui estão com uma regularidade bem grande, amanhã tem vídeo do mundo, como eu prometi. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, DIR.